Azeitona, laranja, olha que laranja, alentejozinho, carrinha, castelo, casinha. Bom, hoje a gente tem aí missões da carrinha, Tatu e aí vai ficar turbinado hoje. Vamos dar uma olhada ali no castelo antes da missão. E alguém está aqui comigo, ajudante da Avei. Como é que é, Pátio? Foi preciso vir à terrinha para fazermos um grande espetáculo de eletricidade. Vão conhecer o Marquite, eletricista, aqui do Portel. E agora vamos ver este castelo magnífico, onde vive a princesa. Bem-vindos e bem-vindas à minha casa. Bora! Aqui é a minha casa, olha, este é um TV, cada portinha destas é um quarto. Ali vamos ver onde era a cozinha, o botalão, onde é que é o poço. Não falta nada aqui. Princesa Pátio. Olha, aqui acho que é limão, hein? Eu sou a psycho das plantas. Nossa, o que é isso aqui? Acho que isso aqui é limão, hein? Deixa eu ver. É, ó. Vocês estão dando para ver aí? Adoro. Plantinhas. Caraca, olha. Ó, que irado. Ó, para mim, brasileira, essa parte de castelo e tudo é tipo, uou, animal, que é coisa que a gente vê só em filme. Quando tu vem assim para uma parada de castelo, é meio que voltar num tempo que na história do Brasil, é... A gente não viveu dessa forma, né? Então, é pirado, gente. Olha, laranja! Olha a laranja! É o século das frutas, eu me amarro. E a gente está aqui dentro das muralhas, ó. Ó, que irado. Ó, que irado. Irado. Agora vamos ver a vista. Bom, agora a gente vai ver a vista da casa da Pátio. Segundo ela, o T20. O T20. Vai buscar ali azeitona. Acho que aquilo ali é tudo para de azeitona, meu. Ah, estou doida para comer azeitona. Eu sou apaixonada para azeitona. Contem que quando a gente chegou ontem à noite, estava um cheiro de azeitona. Na hora que a gente abriu o carro, foi tipo, azeitona. E acho que na época da azeitona. Mas ainda estou procurando aí um pé de azeitona, ver se tem uma azeitoninha para comer do pé. Está rolando aí um make-off. Estou sempre trabalhando. Pátio, qual o nome do teu pai? Nuno. Seu Nuno. Ver se seu Nuno está em casa. Seu Nuno! Seu Nuno! Seu pai está atendendo não, cara? E aí? Chegamos tarde. Fomos para a noite. Agora, olha, ficamos na rua. Castigo. Olá, faz dílio. Eu quero dormir. Curti ali o castelo. A gente vai dar um rolê na cidade. Capaz. Aqui é local. Que cidade. Vamos ver, é gigante. O quê? É pequenina, mas é linda de morrer. Motoclube Portel. Vamos lá ver um café. Boa. Bom, temos problema. A gente tem que passar por um lugar que, segundo a Pathy, não passa a carrinha. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que passa. Conhece meu gado. Bom, agora a ação vai começar. Eu vou aqui, galera, apresentar uma pessoa para vocês. Aqui o prózão da eletricidade. Marquito aí vai ajudar agora a gente aqui no processo, né, Marquito? Sim, senhor. A gente tá aqui na brincadeira toda. Vai pegar agora o painel solar. Ele já tá aqui. Esse painel solar aqui vai ficar lá em cima agora. E vai ter aqui também umas coisas aqui dentro da carrinha já que a gente vai fazer. A bateria. E o finalzinho ali que eu não terminei. A gente vai ver se consegue fazer ainda hoje também. Pra ficar logo tudo ok. Pro Thiago, que vai ser o cara que vai fazer os móveis, é... Começar a fazer o processo todo de parte de madeira dentro da carrinha. Então, assim, carrinha logo, 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 logo vai tá pronta. Logo, logo vai ter aventura aqui na Europa. Aí, viagem aqui com o Tatuí. Tô ficando mega amarradona. Teve que ficar um pedaço de tempo que eu fui pro Brasil, né? Ficou o lance da quarentena e tudo isso. Mas agora vai... Vai dá-lhe agora. Vai voltar aí o processo Tatuí. Tá aqui o brinquedo. Tatuí vai ficar energizado. Vai ficar o Tatuí. Por exemplo, assim. Tu vai lá pra cima e eu ponho assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto